Hoje o churrasco é por minha conta, mas é em homenagem a dona Lisiane, tá? De aniversário, olha só, aqui tá o granito, aqui tá o pãozinho, aqui tá a picanha, o porquinho, o entrecô, a linguiçinha, essa aqui é bacon com frango e essa aqui é linguiçinha tradicional. Então, Pampas Prime, Casimiro 1212, Antigo Posto Figueroa, telefone 35740504, Pampas Prime, olha que beleza.